A nossa equipe de reportagem recebe aqui nos estúdios da TV Guaporei a Jusceline Garcia, ela que é diretora política, pedagógica e financeira do campus da Unemate aqui em Ponte de Lacerda. Junto com ela também está a Noêmia Andresa, que é diretora administrativa do campus da Unemate aqui do município, para poder trazer informações importantes aos acadêmicos. Primeiro, a gente começa falando dessa nova diretoria que assume o campus de Ponte de Lacerda. As expectativas são grandes, nós estamos muito felizes em assumir agora em 2020, recém assumimos as diretorias do campus de Ponte de Lacerda, então nós estamos bastante animadas, Andressa, bem animadas, com bastante expectativas, apesar de termos algumas restrições, enfrentarmos algumas restrições pelo caminho, mas a gente não pode desanimar, a gente sempre tem que estar animado. De início, quais as informações a serem passadas aos acadêmicos da Unemate? Pois é, aos acadêmicos da Unemate, dizer que nós já estamos de portas abertas esperando recebê-los. O que a gente vem trazer de informação muito importante é com relação aos nossos novos acadêmicos que nós queremos que entrem na Unemate. Hoje mesmo sai o resultado do Enem, para aqueles que fizeram o Enem em 2019, e a partir de segunda-feira, dia 21, começam as inscrições desses alunos via SISU. Então, a Unemate faz duas entradas ao longo do ano desses novos acadêmicos. A primeira entrada, que é a entrada no início do ano, ela é via SISU. A segunda entrada, no meio do ano, ela é através do vestibular. Então, essa entrada de agora é via SISU. Então, o que a gente quer trazer e orientar esses alunos para ficarem antenados, principalmente nas redes sociais e nos sites, principalmente agora, hoje é do Enem, no site do Enem, onde eles fizeram a inscrição do Enem, para ver sua nota, hoje sai a nota, para ele ter uma noção da nota, realizar sua média, e, a partir de segunda-feira, entrar no site do SISU, para ele poder fazer a inscrição via SISU, onde ele escolher. E a gente, lógico, quer que ele escolha, todo mundo escolha a Unemate. Nós temos hoje, aqui em Pontes de Lacerda, nós temos três cursos, que é o Tecnia, Letras e Direito, mas a Unemate como um todo, ela está distribuída em 13 campos. Hoje nós temos aproximadamente 2.460 vagas no estado todo, com aproximadamente 60 cursos de oferta contínua. Então, é muita vaga. Então, a gente quer que muitos desses alunos que prestaram o Enem, que fizeram o Enem, que entrem na Unemate. Então, as nossas redes sociais, elas estão, digamos, bombando com essas informações para os alunos ficarem antenados. Nós temos também uma equipe que está diretamente orientando esses alunos, qualquer dúvida, também ligarem na Unemate. Porque, a partir do dia 21, então, ele faz a inscrição no SISU. Aí tem a Unemate, ela também tem um link específico para esses acadêmicos, para orientar esses acadêmicos, tem um edital específico para orientação. Então, é só ele entrar lá no vestibular.unemate.br, vai ter um ícone entrada pelo SISU, ele clica nesse ícone, ele já vê o edital. Nas duas últimas páginas desse edital, tem todo um cronograma com todas as datas. Por quê? Porque o SISU faz duas chamadas, e depois tem várias chamadas que são feitas pela Unemate. Então, ele não pode perder essa oportunidade. É uma instituição pública, é uma instituição que não cobra mensalidade. Então, é uma oportunidade incrível para esses alunos que a gente quer abraçar na Unemate. É importante para que eles não tenham nenhum problema, até porque chega a ser costume, em alguns casos, não lerem atentamente o edital. E isso é muito importante. Isso é muito importante, pessoal. Tem que ler o edital. O edital traz todas as informações de maneira até simplificada, fácil do pessoal entender. E o que não pode perder são as datas. Porque cada chamada vai durar de três a quatro dias. Aí, o aluno olhou ali, a primeira chamada, não entrei. Teve a segunda chamada, eu ainda não entrei. Mas aí vai ter outras chamadas depois. Porque aqueles alunos que fizeram matrícula, se não fizeram matrícula na primeira, abre a segunda. Se não fizeram matrícula na segunda, abre a terceira. A terceira é pela Unemate. Então, se ele não acompanhar, ele acaba perdendo uma oportunidade incrível. Então, ele tem que acompanhar, tem que ler o edital e ficar acompanhando as chamadas. E a matrícula, ela é presencial. Então, o candidato que foi chamado, ele tem que ir lá na Secretaria Acadêmica da Unemate, fazer a sua matrícula presencial. E a matrícula, ela é presencial.